digitais. Uma é o seguinte, é aquela TV digital aberta, não é verdade? É a TV aberta. O que é a TV aberta? A TV Leste é uma TV aberta, hoje a Record é uma TV aberta. A TV Rio Doce é uma TV aberta. Agora, existe a TV fechada. Que é a TV a cabo. A TV a cabo. No caso nosso, que eu sou um dos diretores de TV a cabo, não se precisa de antena, não é verdade? Basta ter um conversor. Basta ter um conversor em casa. Agora, no caso da TV aberta, não é verdade? Se, porventura, ao ser digitalizado o sinal da TV aberta, a pessoa vai ter que ter realmente uma antena própria. Uma antena própria. Uma antena própria. Perfeito. A TV a cabo daqui de verdade já é toda digital? É toda digital, entendeu? Com a técnica chinesa. É, nós tivemos a sorte, entendeu, Tessa, e também a coragem de digitalizar todo o nosso sistema através de uma empresa chinesa. Porque, até então, esse processo de digitalização está muito atrasado nas empresas de TV a cabo de pequeno e médio poste, como a nossa. Porque o investimento é extremamente grande. Grande. É caríssimo, né? Muito caro. E nós tivemos, hoje a China está predominando no mundo inteiro por produzir equipamentos de mais alta qualidade. Com preços? Com custos razoáveis. Com custos razoáveis. Coisa boa. Segunda pergunta para o Toninho Coelho. Vamos lá. Com a minha TV comum, eu pego o sinal digital? No caso da TV a cabo, sim, entendeu? No cabo de TV digital a cabo, que é o nosso caso, aquele assinante de TV a cabo que tiver qualquer tipo de televisão, pega, não é verdade? Só ter o conversor, que custa barato. R$ 50,00. Agora, no caso da TV aberta, que não é o caso de Varadás, que não tem ainda, porque são poucas as cidades que tem, não é verdade? No caso da TV aberta, a pessoa realmente vai ter que ter uma TV digital. Uma TV digital. Beleza. A próxima pergunta, vamos lá. Eu vou ter que trocar minha antena parabólica com a chegada da TV digital? Bom, no caso, sim, entendeu? Também. No caso, sim, porque ela vai ter que, no caso da parabólica, pega do satélite, não é verdade? E aí, digitalizando lá a imagem, né, pelo satélite, naturalmente, para pegar embaixo, vai ter que ter uma... vai ter que mudar. E no caso da TV a cabo também, porque tem que colocar o cabo, né? Ou não? Então, no caso nosso, é só para explicar, a TV a cabo funciona da seguinte forma. Nós temos uma central, que no caso funciona lá na Vila Mariana, aqui em Varadás, que recebe os sinais de todas as televisões que a gente transmite através da TV a cabo. E a gente que digitaliza esse sinal. Ah, perfeito. Então, a gente, mesmo sendo um sinal analógico, né, a gente digitaliza. E através do cabo, a gente já leva o sinal digital para a casa da pessoa. Então, quer dizer, se eu pego via TV a cabo a TV Leste Record, eu pego digital. Pega digital. Digital. Ah, então já somos digital aqui também. Então, acho que tem mais uma pergunta. Vamos ver. Eu tenho TV a cabo no quarto e na sala. Eu vou ter que instalar o conversor no quarto e na sala, ou seja, nas duas TVs? Tudo, entendeu? Essa é a Bressa. A Bressa. A Bressa, a Bressa, Guzão. A Bressa é assim, entendeu? O aparelhozinho é para cada televisão. Mas eu posso, por exemplo, pegar o meu aparelho conversor que está na sala e depois levar para o quarto e ficar... Não, você pode, é claro, você pode carregar o seu aparelhozinho, entendeu? Mas é uma mão de obra danada. Danada, com 50 reais, gente. E é muito barato, não é verdade? Exatamente. Pois é. Então, eu perguntaria a você, eu anotei aqui algumas perguntas, mas na verdade técnicas não adianta não. O futuro dessa dinâmica das comunicações, você já antevemos isso, mas você acha que vem muita coisa por aí ainda, Toninho? Ô, Tessa, é um negócio danado, entendeu? A gente que mexe com tecnologia, é tanta gente trabalhando no sentido de apresentar novas tecnologias que a gente não sabe realmente prever o futuro, na verdade. É porque é o seguinte, a mudança, só para dar uma ideia de tecnologia, né? A mudança do cavalo, né, para o automóvel, levou um certo tempo, mas persistiu aí. É verdade. Mas o que está acontecendo hoje é que as tecnologias estão mudando cada vez mais rápido, espaço de tempo cada vez mais... Tecnologia leva a novas tecnologias, então uma coisa leva a outra. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu até, né, acho que vai acontecer muito rapidamente. É, por exemplo, transporte. A gente pega um avião, pega um ônibus, pega um carro para viajar, na verdade. Não vai demorar muito a gente entrar num equipamento, o equipamento desintegrar a gente e pá, e levar lá para... Ai, que sonho. Desintegrar e chegar lá e descompõe a gente de novo. Como a Guerra nas Estrelas. Não, não vai ver um filme, é a Guerra nas Estrelas. Aí, ô Tessa, falando isso com a pessoa, a pessoa fala, ah, mas isso é loucura. No outro dia, incrível que pareça, eu leio na Folha de São Paulo, já tem gente fazendo isso, fazendo não, já tem gente testando isso. Testando. É a transmissão da matéria. Teletransportar. Teletransportar, entendeu? Ok, então agora nós temos a última pergunta que fizemos, que as pessoas, pessoas na rua que encontramos, vamos à última pergunta, então. Eu ganhei uma televisão dos Estados Unidos. Ela já vem com conversor digital? É, o problema de televisão dos Estados Unidos, ou de qualquer outro país, é o seguinte, é que o padrão de televisão, do sinal, é diferente. Existe um padrão americano, padrão japonês, e nós estamos acompanhando o padrão japonês. Então, é o seguinte, a TV que se comprar nos Estados Unidos, digital, ela não serve aqui, entendeu? Tem que, como antigamente se fazia, decodificar, não é verdade? Decodificar, é. Porque do padrão NTS, N, 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 T, S, C, para a Pau M, não é verdade? Então, realmente, tem que ter muito cuidado ao comprar equipamento no exterior. Equipamento no exterior. Porque tem, às vezes, que sofrer decodificações, essas coisas. Tânio, obrigada pela presença. Um homem das comunicações, também, né? E das letras. Um dia desse, vamos fazer um café com letras. Bebendo café e comentando o seu livro, pode ser? Ô, Tessa, eu só aproveitar aqui, para, em primeiro lugar, desejar a você, um feliz Dia das Mães, amanhã é o Dia das Mães. A Miriam, se estiver escutando lá também, um abraço para a Miriam, minha esposa. E para todas as mães de Valadares, né? Ou de toda a região. Toda a região, Leste de Vila. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Tessa, obrigado. E a gente volta já, daqui a pouquinho, falando do sorteio, mas mostrando o GV Folia para você. O charme e a animação dos camarotes empregados.